Loqueta Music Os melhores lançamentos Hécu Eu tô tranquilão Eu só quero o choro não comi Hoje eu já comi E eu não quero não Eu só quero o choro não comi Hoje eu tô tranquilão Eu tô tranquilão Eu só quero o choro não comi Hoje eu já comi Eu não quero não Eu só quero o choro não comi Hoje eu já comi E eu não quero não Toda pra ver pergunta Que vocês estão na sua roupa Que não admitem que é puta Mas é falta de cortar Desse tempo a pula Que não corre da loucura Seu papo da xeré Ela serve que seu topada Que ela se posenta Quinta na pica Lica Quinta pra paladina pica Agora com um perno Não usa uns hit Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Marca na batida Acho que a bomba vai estourar Diretamente da Batinga City Favela no beat Multiplicador de nota, só paga em espécie Porto do criminoso é o AK-47 Encosta vem pra boca, vou te dar uma vida rica Antes ela não queria, hoje eu como só examina Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Nasa produtora 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 Legenda Adriana Zanotto